É isso aí galera, chegando aqui no outro, vou dar uma subidinha aqui na estátua do Padre Cício, fazer a visita aqui viu, e vou mostrar um pouco para vocês aqui viu, chegando aqui na estátua do Padre Cício viu, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, com todos os detalhes, para vocês que estão inscritos no canal, vamos se inscrever, deixando seu like viu, coloquei o like no YouTube do Antônio, no Univídeo de Paisais que você está lá viu, se inscreve e deixando seu like viu, É isso aí galera, vou mostrar para vocês, como estão os pés da estátua do Padre Cício viu, como está de gente lá, muita gente agora viu, subindo as caras, Olha para vocês ver como está, muita gente já viu, Muita gente olha, gente mesmo, gente, gente, Contato aqui, botar aqui assim ó, mas no vídeo eu estou colocando no vídeo, vai Larissa, fica ali Larissa também, para tirar uma foto, fica ali, fica ali Larissa, para tirar uma foto, Muito obrigado. Procura lá o painel de vidros e paisagens que você viajar lá, viu? Do dia 22 em diante